Ae, esse é o meu barulho DJ Magro, porra Pane no sistema, nós contei a chapa esquenta De BMW 1250, nós toca pro interior É festa com as job, a meca do paguta deixa deu com o malote Nós empurra, soca forte, taca pique da pinote 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 Oi, foi tentar esplanar no morro, o que eu te falei Oi, foi tentar esplanar no morro, o que eu te falei Você tá fodido, 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 fodido Não vou sentar pra você, eu vou sentar pro seu amigo Tá fodido, 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 fodido Eu não vou sentar pra você, eu vou sentar pro seu amigo Tá fudido, 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 fudido Eu não vou sentar pra você, eu vou sentar pro seu amigo Esse é o meu barulho DJ Magro, porra Pane no sistema, nós contei a chapa esquenta De BMW 1250, nós toca pro interior É festa com as job A meca do paguta deixa deu com o malote Nós empurra, soca forte, taca pique da pinote Nós empurra, soca forte Oi, foi tentar esplanar no morro, o que eu te falei Oi, foi tentar esplanar no morro, o que eu te falei Cê tá fudido, 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 fudido Eu não vou sentar pra você, eu vou sentar pro seu amigo Tá fudido, 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 fudido Eu não vou sentar pra você, eu vou sentar pro seu amigo Tá fudido, 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 fudido Eu não vou sentar pra você, eu vou sentar pro seu amigo Bate, bate, bate.